Sou um dos escolhidos para esta carreira Sei também que não fui pelo que fiz Pois somente a graça de Deus Meu Senhor, meu tesouro, não há outros como tu Rejeitado pelo mundo, agora é fé e dano de capo Sou diamante, Senhor, prata e ouro Porque tu és o tesouro da minha alma Tu és o tesouro da minha alma Fui tirado de um ponto de pecados Estava cego e perdido Tu me mostraste que sou parte de mim Posso sentir eterno amor Meu Senhor, meu tesouro, não há outros como tu Rejeitado pelo mundo, agora é fé e dano de capo Por ti amantes, Senhor, prata e ouro Porque tu és o tesouro da minha alma Tu és o tesouro da minha alma Te agradeço o amor por sua graça Meu coração, meu coração Meu coração sempre se alegrar Aceito e amo sua vida E sem importância Sou tão feliz, doente escolhido Meu coração, meu coração Meu coração, meu coração Não há outros como tu Rejeitado pelo mundo, agora é fé e dano de capo Sou diamante Sou diamante e seguro Brata e ouro Porque tu és o tesouro da minha alma Tu és o tesouro da minha alma Tenho diamante precioso Tenho prata em ouro Tenho por todas as riquezas Tenho brindas Tenho brindas Tenho fama, tenho fortuna Tenho brindas Tenho brindas estimulou Porque tu és o tesouro da minha alma Tu és o tesouro da minha alma Tu és o tesouro da minha alma Meu Senhor, meu tesouro Tenho brindas Tenho brindas Tenho brindas Porque tu és o tesou caminhada, tu és o tesou caminhada.